Você vai ter que ser melhor que os dois, senão eles vão votar em algum deles, né? É... Mas o que importa é estar no seu palco, não importa se eu ganhar muitos votos, se eu ganhar... Não quer levar o dinheiro? Não, obrigada. Mesmo depois de ver os dois? Sim. Não quer levar? Ô minha secretária, cadê ela? Ali. Secretária? Oi. Ô secretária. Tá aqui. Ô cacete, parece uma pulga, some. Cadê o dinheiro? Pega lá. Oi, tá vendo? Vovô Raul, todos nós temos capacidade de ganhar, é só a gente dar o nosso melhor. Pronto. Vai, fala aí, dá pra ela, senão ela vai chorar depois. Eu não quero. Ó. Tá caindo o dinheiro aí, ó. Você acha que ela vai chorar? Um. Vai. Dois. E... Três. Peraí. Quatro. Pera um pouquinho. Cinco. Ó, ó. Seis. Pera um pouquinho. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Três. Eita. Eita, que agora ficou difícil pra mim segurar. Dez. 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 Sete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte. Um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Eita, já passou de 40, 30, 60. Não é melhor fazer assim, 5 mil, pronto. Deixa. Olha, arregue as minhas mãos. Vai levar? Não. Você viu os meninos aí? Mas todos nós temos capacidades. Se você perdeu, o que vai acontecer se ela perder? Faça uma coisa. Ó, tem que dançar, arrebentar, mostrar o teu melhor. Mas se fica chorando lá atrás, não é pra ficar de frescura chorando. É pra ficar normal. Normal. Então pega o dinheiro. E jurados, vocês não acham que todos nós temos capacidades? Sim. Então pega o dinheiro. E você com certeza. Mas vocês acham que ela pega o dinheiro ou volta? Não. Canta. Deixa eu ver você cantar. Para os jurados. Calma aí vocês. Fala, não se metam. É, não se meta. Isso. Tem que cantar primeiro, né? Tem que cantar. Sim. Mas você acha que ela pega ou não pega? Não pega. Por mim não pega. Ela tem que cantar, eu acho. Então pega. Aê! É. Uh, uh, uh. Ô, 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 Maria Show. Ô. Eu não sou Maria Choca. Show? Que showca. Pega o dinheiro. Tá. Fala, você não quer levar? Você não quer levar? Não, não Então vai ficar chorando atrás Fala, música maestra Música maestra Adeus, bailarina Atenção, jurados e plateia Aqui é a Clara Bueno, diretamente do palco do Vovô Raul Apertem os cintos que o show vai começar É tentação, emoção, fritação Bota a mão no coração que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida Todo mundo se anime e começa a rebolar Preste atenção no poder da tentação E da buzina quando toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação E da buzina sinaz, 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 sinazão Buzina sinaz, 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 sinazão Chega o calor, não dá pra controlar Pressão subiu, já vamos decolar Eu quero ver quem vai se segurar Quando isso aqui balançar, quando a buzina tocar 20 no grau, pressão a mil Equalizou, tá queimando o pavio Aperta e sinto que o funk vai tocar Todo mundo vai dançar É tentação, emoção, fritação Bota a mão no coração que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida Todo mundo se anime e começa a rebolar Preste atenção no poder da tentação E da buzina quando toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação E da buzina, sina, 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 sina E da buzina, sina, 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 sina,commun дух, som percentual Linda! 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 Muito bem! Essa é a... Julia Telles. Essa é a... Glória. Bem, você viu os dois cantar. Sim. Você cantou. Não sei em quem eles vão votar. Sim. Eu só vou fazer o seguinte, vocês vão pra lá. Que fala dela. Pô, muito boa a presença de palco dela. Parabéns a todos que tem capacidade aí, mas gostei muito também. Muita energia. É você, Radiel. Parabéns. Você mostrou que não é à toa que você foi a vencedora semana passada, né? Obrigada. E voltou e fez uma boa apresentação, uma bela apresentação aí. Dançou, mostrou tudo a malemolência aí. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Eu sempre analisando as outras coisas, eu gostei muito da abertura que ela fez falando atenção jurados e achei muito legal, muito criativo. Parabéns mesmo. Obrigada. Top. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe.